Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Senti orgulho namorar com ele Ele era meu e eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Senti orgulho namorar com ele Ele era meu e eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Foi maravilhoso Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha